O Botafogo venceu o Flamengo por 1x0 aqui na Gávea nesta tarde de quinta-feira e com a vitória de 1x0 foi um gol contra da Mariana, jogadora do Flamengo permanece na liderança do Grupo D com 3 jogos e 3 vitórias eu vim direto de São Paulo pra cá, de Bragança, Paulista, né? pra cá com o jogo, a classificação do Botafogo masculino ontem na Libertadores e por isso eu tinha um trânsitozinho ali, um acidente na Dutra eu só consegui chegar aqui na Gávea no finalzinho do primeiro tempo já estava, inclusive, 1x0 pro Botafogo então por isso eu optei, em vez de fazer uma análise da partida pedi pro Léo, o técnico, Léo Goulart, justamente fazer essa análise a única pergunta específica que eu fiz pra ele foi por que da opção, se foi opção, né? ou se, enfim, a atleta tinha sentido alguma coisa na lateral esquerda, a mudança da Júlia Buratti, né? que vinha sendo titular pela Kerle, que foi a titular na partida de hoje ele comenta sobre essa alteração e sobre outras escolhas mais táticas, né? mais técnicas e estratégicas pra essa partida até pra não ficar muito batido, né? é importante que num clássico se venha com um elemento surpresa e essa foi a opção do técnico pro jogo de hoje vamos conferir o que ele falou bom, hoje a gente fez um grande jogo a gente tinha como objetivo, claro, vencer mais uma partida aumentar nossa gordura na ponta do grupo a gente sabia que era uma missão difícil estrear, reestrear, né? praticamente depois de um mês que foi um período que a gente aproveitou muito pra preparar mais equipe pra dar mais condicionamento pra aumentar o nível de intensidade do jogo e a gente de cara tinha um bom teste contra o forte equipe do Flamengo fora de casa um clássico, a gente sabe que é um jogo que exige sempre um pouquinho mais e a gente viu hoje em campo toda a resposta desse trabalho que a gente tem feito o grupo fez uma grande partida a gente hoje mudou um pouquinho talvez a forma da gente jogar o jogo inicialmente pra explorar as costas da pressão alta que o Flamengo fazia no jogo então a gente opta por três jogadoras mais leves na frente mais velocidade pra que a gente pudesse atrair num primeiro momento em posse de bola a pressão do Flamengo pra cima da gente pra explorar esse espaço às costas isso deu um bom resultado pra gente assim como também um posicionamento ofensivo que conseguisse roubar a bola em determinadas zonas do campo em determinadas trajetórias que a gente analisou da equipe adversária a gente conseguiu cumprir esse papel o gol nice inclusive foi uma situação dessa onde a gente induz o adversário a jogar numa região do campo a gente rouba a bola sai numa transição ofensiva rápida, forte com muita intensidade e a gente faz o gol antes do gol a gente já tinha perdido pelo menos duas ou três oportunidades também em boas chegadas com ataques mais verticais enfim uma grande partida da equipe só tenho a parabenizar as meninas a gente vence o jogo aqui hoje sai feliz, mas não sai 100% satisfeito é uma equipe com DNA ofensivo, protagonista que quer sempre estar fazendo mais gols quer sempre estar mostrando cada vez mais um futebol bom pro nosso torcedor hoje a gente ficou devendo um pouquinho no quesito gol poderíamos ter concluído um pouquinho mais melhor as situações que criamos mas depois, nas circunstâncias do jogo e dada a intensidade, o calor também alto precisamos defender um pouquinho mais o resultado defendemos, cumprimos um bom papel um resultado de um jogo maduro da equipe um jogo que a gente se preparou pra fazer e a gente agora tem que dar sequência no trabalho agora é recuperar as meninas o máximo que a gente conseguir porque na próxima semana já tem confronto contra o Cuiabá a gente precisa vencer na nossa casa diante do nosso torcedor eu queria que você falasse também um pouco da opção foi só opção você escolheu botar a Kerli no lugar da Júlia Buratti uma posição também lateral esquerda em que a gente perde, digamos assim entre muitas aspas, né? a Ana Guimarães pro profissional a escolha da Kerli hoje foi por opção própria? bom, foi uma opção estratégica e foi uma opção de momento também elas têm, claro, a mensagem de que quem está melhor vai jogar nesse momento e nesse mês que a gente teve de preparação a Kerli conseguiu sobressair em relação à Júlia em alguns aspectos relacionados ao nosso jogo foi essa a opção foi uma opção estratégica, mas de momento também a gente está muito bem servido quando a gente perde a Guimarães pro... perde, entre aspas, né? ganha ou a promoção da Guimarães pro profissional a gente tem duas peças ótimas de reposição a Julinha é 2005 a Kerli é 2006 primeiro ano de sub-20 fez uma grande partida a gente está feliz por isso mas a Júlia está à disposição também pra gente, quem sabe, no próximo jogo voltar com a Júlia e enfim são as opções que a gente tem a gente precisa usar todo o elenco elas sabem da importância que todas têm pro jogo o próximo duelo das crias gloriosas é na quarta-feira que vem dia 20 de março às 3 horas da tarde no Nilton Santos contra o Cuiabá normalmente os portões são abertos pra torcida alvinegra ir lá apoiar as nossas crias mas em breve eu confirmo essa informação por aqui e trago também se vai ser no setor leste ou no setor oeste assim como também sobre transmissão daqui da Gávea eu estou partindo direto pra rodoviária porque amanhã tem estreia do profissional no Brasileirão A1 é o retorno das gloriosas aí pra elite do futebol brasileiro feminino, né? Botafogo estreia contra a ferroviária lá em Araraquara Araraquara sexta-feira amanhã às 7 horas da noite estarei lá trazendo a cobertura como sempre do nosso Botafogo feminino e é liberada a entrada é liberada não, né? porque tem que comprar ingresso mas tem torcida visitante pode ter torcida visitante e eu vou deixar o link aqui na descrição de onde a torcida gloriosa de Araraquara e região pode comprar o ingresso tá 5 reais a meio, 10 reais a inteira pra ir lá prestigiar a estreia do profissional no Brasileirão A1 é isso, gente, tô aqui na correria indo embora se você tá vendo esse vídeo pelo setor visitante não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal compartilhar pra chegar a mais pessoas e essa correria toda como muitos sabem é através de uma mídia independente o que é impedimento é uma mídia independente então se você puder ajudar no Pix eu pretendo estar em todos os jogos das gloriosas no Brasileirão Feminino A1 no profissional assim como eu venho estando no Sub-20 também e tudo isso tem um custo né, galera Araraquara, por exemplo é um lugar bem de difícil acesso tô cansada andando e falando só de passagem foi mais de 500 reais e de volta então quem puder ajudar no Pix o Pix também tá aqui na descrição e quem não puder só de divulgar o trabalho ajudar compartilhando também já ajuda bastante valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau